Aí pessoal, vamos falar aqui agora sobre um material que é um farelo proteico de alta qualidade energética também e vamos mostrar aqui pra vocês que é o DDG. O DDG é um farelo oriundo da indústria de retirada de álcool a partir do milho. Ou seja, além de ser um farelo proteico de ótima qualidade, que tem ali aproximadamente de 32 a 35% de proteína bruta, ele tem as ótimas características do milho também, que é um bom perfil de aminoácido e uma energia muito precisa na hora de engordar o animal e formação de carcaça. Um fator bem positivo da utilização do DDG nas dietas e na formação, seja de proteinado ou de ração, é que quando você utiliza ele, você pode extinguir completamente o uso do farelo soja e ele ainda reduz um pouco o uso do milho também, já que a proteína dele é mais baixa e mantém uma energia alta e de boa qualidade. Ele tem uma excelente digestibilidade e você deve sim considerar ele na sua próxima compra de ingredientes.